Agora anota aí na sua agenda, nos dias 20 e 21 de outubro deste ano, cafeicultores e profissionais que atuam neste importante setor produtivo poderão participar virtualmente do Encontro de Gestão dos Cafeicultores. Nesta edição, o evento apresentará dois formatos de programação, um totalmente focado em gestão e outro com palestras técnicas sobre cafeicultura. E quem vai falar mais sobre o Encontro é a engenheira agrônoma e especialista em gestão, Alessandra Dessicino. Olá, seja bem-vinda, Alessandra, ao nosso canal. Olá, Juliana, muito obrigada. Bom dia a todo o nosso público que está nos acompanhando e estou super feliz em vir aqui conversar sobre o café, que é uma paixão nacional. É verdade. Então, Alessandra, um dos temas do evento é a gestão feminina. e a atuação das mulheres no agronegócio. O que você pode adiantar para a gente sobre esse tema? Exatamente. O Encofe é um evento focado, voltado totalmente para a gestão da cafeicultura e, dentre os temas, nós falaremos sobre economia, cenários, tendências, consumo, gestão, cafés especiais, tradicionais. E a mulher, né, ela está envolvida, ela está presente principalmente quando a gente fala no novo, na nova agricultura, né, no novo, na nova forma de produzir, principalmente trazendo as histórias, novas experiências, contando a história familiar dessas propriedades, as novas gerações. Então, nós também teremos muitos cases com a presença e a participação de produtoras rurais que estão aí no dia a dia do agronegócio da cafeicultura brasileira. Que ótimo! Então, as mulheres aí vão ser prestigiadas e vão ter um destaque no evento. Alessandra, um outro título também que chama a atenção é Café do Pé à Mesa, como fomentar o consumo. Quais são os pontos de destaque nesse debate? Isso! Esse painel, ele foi preparado com muito carinho pelo seguinte, os cafeicultores brasileiros, eles estão melhorando, diversificando, investindo muito para criar cafés cada vez mais direcionados, cada vez mais especiais e com uma história, sabor para atender o paladar dos consumidores, que está ficando cada vez mais especialista, né? Hoje, todos nós consumidores, nós queremos saber mais sobre a história daquele café, sobre o sabor, as notas que eles têm. Então, para atender a isso, a gente pensou nesse painel, nós teremos a presença de três especialistas, o Daniel Monari, que é barista e torrefador, o Virgílio Dornelas, que é CEO da Mundo Café, que tem toda uma organização estratégica do produtor até o consumidor, e de uma consumidora que é a Cássia Mello, que além de jornalista, é apaixonada no café e que se dedica ali no papel do consumidor, que faz workshops, que tem uma forma hoje diferente de consumir, tanto em casa, quanto em cafeterias e tudo mais. Além de que, nós precisamos fomentar cada vez mais o consumo, né? O aumento do consumo do café, que realmente ele está precisando, nós temos alta produção. Então, como fomentar e melhorar o consumo para nós atingirmos cada vez mais níveis de excelência global. Falamos sobre alguns temas que serão apresentados no evento, agora vamos separar por grupos. Falando agora de gestão, qual vai ser a programação já confirmada de palestras e painéis sobre gestão, Alessandra? Isso. Na parte de gestão, dentro dos bianuais do café, a gente sempre tem variáveis. E o E-Coffee, ele traz na sua programação sempre o fator econômico, mercadológico, perspectivas, cenários que influenciam completamente ali no planejamento dos produtores, tanto que é um evento muito focado, e mesmo sendo online, em atender com conteúdo de qualidade a milhares de produtores, né? Cafeicultores brasileiros, e justamente que auxilie, que traga debates positivos para que eles se planejem, principalmente para os anos quando a commodity ou quando os cafés, o mercado não está tão positivo. Então, o enfoque é realmente trazer excelência para que auxilie o dia a dia, principalmente a evolução profissionalizada desses cafeicultores. E quais serão os títulos e os palestrantes da programação técnica já confirmada? Olha, tem um time muito grande, muito especialmente definido. Convido todos a entrarem no site www.gpoconecta.com.br Dentro nós temos aí dezenas de palestrantes confirmados, um time altamente especializado que vai estar falando tanto da parte de manejo, controles, dedicação ali, quando a gente fala em cuidar da planta de café e atender todas as evoluções que a gente precisa ter a nível técnico de campo, né? E especialistas que estão em todos os estados produtores, né? Nós temos aí sete grandes estados que produzem, então tem especialistas que respondem por cada uma dessas áreas. Convido todos a entrarem no site que tem a programação completa, a se inscreverem. Ainda tem poucas vagas e realmente, assim, vale muito a pena o produtor e as produtoras estarem investindo dois dias da sua programação para aprofundar, além de fazer um networking, conhecer outras pessoas, outras redes especialistas que estão aí ativos na cafeicultura nacional. Muito obrigada, Alessandra Desicino, pela sua entrevista, por divulgar esse evento. Sucesso! Que muitas pessoas participem, que as expectativas sejam atendidas e depois você volta para contar os resultados. Muito obrigada pelo espaço, convite. E além de convidar os produtores rurais, né? Os cafeicultores e cafeicultoras, convido a todos os profissionais do agronegócio que atuam no setor, na cadeia cafeira, desde a produção até a mesa. Esse evento foi preparado para todos vocês. Então, participe, que realmente vai deixar-nos preparados cada vez mais para os próximos anos, para as próximas safras. Forte abraço! Muito obrigada! Sucesso no evento! Agora são 12 horas e 28 minutos, eu fico por aqui, mas você segue com a programação do seu canal Agro Mais. Na sequência, tem Silmar Miller e o Agri Mercado. No fim de semana, eu estarei aqui com vocês. Até amanhã!